Tá bom, professor. Então, vamos lá. O nosso grupo é da comunicação de processo Windows. O grupo sou eu, o Igor e o Gregory, mas o Gregory, ele trancou a disciplina. Então, vamos lá. Primeiro, antes de começar já direto no assunto, temos algumas coisas que precisamos saber. Uma dessas é o que é o TCP-IP. O TCP-IP, de uma forma simples, é o principal protocolo de envio e de recebimento de dados, NS, internet. TCP significa Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão. IP, internet, protocolo, protocolo de internet. O protocolo, ele é uma espécie de linguagem utilizada para que dois computadores consigam se comunicar. Por mais que duas máquinas estejam conectadas na rede, se não falarem a mesma língua, não tem como estabelecer uma comunicação entre elas. Então, o TCP, ele faz uma espécie como se fosse um idioma que permite as aplicações se comunicarem. Aqui nós temos a pilha de protocolo, temos a camada de aplicação, camada de transporte, e a camada de rede, e a camada de interface também. Vou falar uma breve apresentação sobre cada uma. A de aplicação é a camada utilizada pelos programas para enviar e receber informações de outros programas através da rede. Nela você também encontra protocolos como o SMTP, que ele é de e-mail, e o FTP, que é a transferência de arquivo. Também tem o HTTPS, que é para navegar na internet. Uma vez que os dados tenham sido processados pela camada de aplicação, eles são enviados para a divisão de baixo. A camada de transporte e rede, transporte e rede. A camada de transporte é responsável por receber os dados enviados pelo Grupo CIMA, verificar a integridade desses dados, e dividir eles em pacotes. Feito isso, as informações são encaminhadas para a camada internet, logo abaixo dela. Aqui na camada de rede, os dados empacotados são recebidos e anexados ao endereço virtual, que é o do computador remetente e do destinatário. Agora é a vez dos pacotes serem enviados pela internet. Para isso, são passados para a camada de interface. Aqui na camada de interface, a tarefa é receber e enviar os pacotes pela rede. Os protocolos utilizados nessa camada dependem do tipo de rede que está sendo utilizado. Atualmente, o mais comum é o Ethernet, disponível em diferentes velocidades. Então, e o TCP, entra onde? Todas essas camadas e protocolos citados acima fazem parte do TCP IP. É assim que ele trabalha, em etapas. E também você pode lembrar que o protocolo é utilizado para transmissão de dados pela rede. também é bom lembrar que o TCP IP, primeiro, é o recebimento de informações na camada de aplicação, depois elas são empacotadas para o formato de rede, que é transporte. Por fim, são enviados, são endereçados e enviados, que é a interface. Agora, outra coisa que precisamos saber é o que é um socket. Um socket é um mecanismo de comunicação e que permite que dois ou mais aplicativos troquem informações, sejam eles que estejam no mesmo computador ou estejam em computadores distintos, como programas de chat, games online, navegadores, etc. No geral, programas que utilizam Network Communication utilizam SOCs. É agora no assunto. Windows Sockets. Winsoc. Na computação, Windows Sockets API, mais tarde abreviado para Winsoc, é uma especificação técnica que define como o software de rede Windows deve acessar os serviços de rede. especificamente o TCP IP, que já falamos sobre ele. Ele define uma interface padrão em um aplicativo cliente TCP IP do Windows como um cliente FTP e um navegador web e a pilha de protocolo TCP IP subjacente. A nomenclatura é baseada no modelo Barclay Sockets API usado no BSD para comunicação entre programas. Temos o Windows Socket 2. O objetivo do Windows Socket 2, o Winsoc, permite que os computadores criem aplicativos avançados de internet, intranet e outros aplicativos com capacidade de rede para transmitir dados do aplicativo pela rede, independente do protocolo de rede que ele esteja usando. com o Windows Socket, com o Insoc, os programadores têm acesso a recursos avançados de rede Microsoft, Windows, como o Multicast e Quality of Service. O Multicast, ele é a transmissão de informação para múltiplos destinatários simultaneamente. Ele usa uma estratégia mais eficiente, onde as mensagens só passam por um único link uma vez só e são duplicadas quando o link para os administratários se divide em duas direções. E Quality of Service, qualidade do serviço, refere-se à qualidade de um serviço de comunicação do ponto de vista do usuário. Significa que o quanto a velocidade do serviço está em conformidade com as exigências, formalmente o QoS é o conjunto de requisitos de qualidade para o comportamento de comunicação e interface de vários objetos. Windows Socket 2, o público desenvolvedor. O Windows Socket 2 foi projetado para ser usado por programadores em C e C++. É necessária a familiaridade com a rede Windows. Requisitos de tempo de execução. O Windows Socket 2 pode ser usado em todas as plataformas Windows, onde certas implementações ou recursos de restrições de plataforma Windows Socket 2 existem, eles são claramente indicados na documentação. O Windows Socket suporta, ele suporta entrada e saída síncrono, negociação e monitorização QoS, latência e largura de banda por parte de aplicações, extensibilidade no sentido que o Windows Socket pode usar vários protocolos de transporte, vários espaços de nomes, exemplo, Active, Espaço Diretório, comunicação multiponto, pode enviar mensagens para vários receptores ao mesmo tempo, como a gente está fazendo aqui agora, podcast, videoconferência, comunicação em grupo, API independente do protocolo usado, pode ser especificado o endereço para qualquer um dos NetView, TCP, IP e IPX. Passos iniciais comuns aos clientes e aos servidores é iniciar o Windows Socket API, criar um Socket que representa um endpoint, fazer um bind, que é fazer uma ligação do Socket ao endereço no computador local. Passos seguintes divergem conforme se trate, ou do servidor ou do cliente, do canal com ou sem ligação. Para um canal sem ligação, enviar e receber dados concede obtendo endereço de receptor e emissor. passos do lado do servidor. Listing indica o número máximo de pedidos de ligação simultâneos. Como vocês podem ver aqui nesse próximo slide, o listing. Temos também o accept, bloqueio o servidor à espera de pedidos de ligação do cliente. O accept. Se houver algum pedido pendente, o servidor é desbloqueado de imediato. Caso contrário, o servidor só será desbloqueado quando houver um pedido de estabelecimento de ligação. Quando uma ligação é estabelecida, o accept retorna um novo socket, que é o endpoint da ligação. E aqui são os passos do cliente, pedido de estabelecimento de ligação com função connect, indicando o endereço do servidor. Esta sensibilidade do Insoc pode ser adicionado um transporte service provider que suporte outros protocolos de comunicação, suporte os namespace service provider, que eu vou falar nos próximos slides, que aumente as funcionalidades das operações de nomeação. Namespace service providers, eles possibilitam que os servidores se registrem de formas diferentes. Exemplos, permitir que o servidor registre o endereço na Active Directory, permitir que os clientes procurem um servidor pretendendo usar Active Directory, suportam essas funcionalidades através de implementação de funções só relacionadas com nomeação, que é get host by address, get service by name. comunicação multiponto. Moldura para definição de sistema de comunicação multiponto. Comunicação em grupo, difusão, teleconferência, etc. A definição é feita em dois níveis designados planos, plano controlo e o plano de dados. O plano controlo, ele determina o modo como uma sessão de comunicação multiponto é estabelecida. O plano de dados, ele especifica como é realizada transmissão de dados entre os participantes no âmbito de uma sessão. Cada um dos planos pode ter ou não coordenação. Existência de nó raiz que controla a comunicação. Restante de nós são designados nós-folhas. Nós-folhas. Opa. Aqui, Multicast IP. Plano controlo sem coordenação. Entrada na sessão executa o endereço de IP, Multicast IP comum, o plano de dados sem coordenação. Todos os nossos podem enviar para esse endereço e todos podem receber os dados. Aqui o exemplo teleconferência, plano controlo com coordenação, nó raiz, controla entrada na sessão, plano de dados sem coordenação, contempla comunicação direta entre nós-folhas referentes aos clientes. agora um programa utilizando o Windows Socket. Esse programa de demonstração estabelece uma conexão Socket de um servidor ECO com outro servidor usando o protocolo TCP. Ele estabelece uma comunicação, então lê uma linha de entrada padrão, envia esta linha para o servidor ECO pelo Socket e lê a resposta ECO. Isso é repetido até se digitar a linha kit, para sair uma linha em branco. Aqui nós temos o programa, essa parte aqui independente da aplicação, sempre ela vai aparecer como essa primeira função que é o Socket para ler e escrever, a segunda função é o texto da imagem de erro e também temos a função principal que tem uma lista de argumentos de comando falso, embaixo em Socket Progre é o nome do programa e aqui onde está river.it.gvsu.edu se você for fazer na mesma máquina como foi o nosso caso, você tem que colocar localhost ou endereço de loopback. Aqui essa parte do código é estruturas que aparecem independente da aplicação. Essa parte inicializar o Windows Socket API independente da aplicação procurando pela API na versão 1.1 Esta parte criar o Socket independente da aplicação para o DP use o Socket de GRAM e para o TCP o Socket Stream conectar o Socket ao serviço de servidor esta parte aqui também independente da aplicação que você vai fazer outra parte do código agora ler a entrada padrão e enviar pelo Socket ler o Socket e enviar para a saída padrão essa aplicação é a parte que muda realmente e a de baixo termina o programa fechando o Socket Esta é a função que implementa a aplicação ler do Stud e escrever para o Socket o inverso assume o número de caracteres enviados e o mesmo que vamos receber pode acontecer aqui a espera infinita neste ponto aqui pego uma linha do Stud se for string kit ou uma linha vazio vamos terminar a aplicação de outra forma vamos continuar enviar a linha para o servidor eco aqui ler a resposta do servidor eco note que temos o número esperado de caracteres de volta vamos esperar indefinitivamente aqui a função pwsaerror é usada para imprimir o Windows Sockets esta função é usada no lugar do perror porque o Windows Socket API retorna seus erros via ERNO professor a gente tentou fazer essa aplicação aqui a gente tentou tanto no deve-se mais mais e no Visual Studio mas quando a gente ia fazer a ligação é no mesmo computador não lá eu vou voltar lá atrás não no no site que estava mostrando dava um erro dava um erro e a gente não conseguia sair desse erro aqui que dava quando a gente colocava localhost ali em river.twitch.gvsu.com TEDU agora eu vou deixar Quigger que ele vai continuar boa tarde eu vou apresentar sobre Named Pipes e May Slots Então Named Pipes foi envolvido inicialmente para OS2 depois exportado para Windows NT os Named Pipes suportam comunicação duplex a nomeação é feita segundo Windows 2000 Universal Name Convention o NC o NC é independente dos protocolos de comunicação e permite identificar recursos na rede os May Slots suportam comunicação unidirecional assim como Broadcast exemplo de utilização de Broadcast e serviço horário os May Slots processador de mensagem é um é um processador de mensagem é um mecanismo para a comunicação entre processos unilaterais e PC os aplicativos podem armazenar mensagens em um processador de mensagens o proprietário do processador de mensagens pode recuperar mensagens armazenadas nele essas mensagens são normalmente enviadas para uma rede por uma rede para um computador específico ou para todos os computadores em um domínio especificado e os pipes nomeados são pode ser unidirecional ou duplex para comunicação entre o servidor de pipe e um ou mais clientes de pipe todas as instâncias de um canal nomeado compartilham o mesmo nome de canal mas cada instância tem seus próprios buffers e identificadores e fornece um conduite separado para comunicação cliente servidor a comunicação é efetuada entre o named pipe servidor e clientes o servidor cria um named pipe os clientes ligam se é o named pipe um named pipe não pode ser criado no computador remoto um named pipe tem um nome com o formato de server pipe server né pipe depois pipe name então o server indica o nome do computador onde o named pipe se encontra e o nome pode ser do tipo dns como mespress microsoft .com netbios ou ip criação do named pipe é feita com função 1.32 create named pipe com argumentos descriptor de segurança para controle de acesso flag que indica se a comunicação é bidirecional ou unidirecional o número que indica o número máximo de ligações simultâneas que o named pipe suporta flag que indica se o named pipe funciona em byte mode ou message mode em byte mode os dados são enviados em stream implica que o emissor receptor e o receptor tem que formatar os dados em causa e o message mode simplifica a programação dos intervenientes cada operação de receive recebe uma mensagem na sua totalidade então no byte mode você é quem precisa descobrir lá você tem que fazer lá ou descobrir o separação de dados lá para que possa ser decodificado na extremidade de sessão e no message mode a API que fará isso por você então além da mensagem do outro lado você terá todo o bloco de dados mensagem depois da criação do named pipe o servidor invoca a função connect name pipe da un32 permite que o named pipe estabeleça ligações com os clientes o named pipe pode ser efetuado sincronamente ou assincronamente e só se completa quando um cliente faz um pedido estabelecido de ligação análogo aos accept no software um cliente usa as funções da un32 create file ou call named pipe permite estabelecer a ligação ao named pipe que foi criado pelo servidor e no qual este já invocou a função connect named pipe a identificação do cliente e o tipo de acesso requisitado read ou write são validados tendo em conta o descriptor de segurança se o cliente tem permissão para aceder ao named pipe recebe um descriptor do tipo handle no retorno da função esse descriptor representa o client side do named pipe depois da ligação estar estabelecida o cliente e o servidor podem usar as funções read file and write file para enviar e receber dados via pipe os named pipes suportam comunicação síncrona e assíncrona leitura não destrutiva sondagem pic named pipe permite aferir da existência de dados ao named pipe disponíveis para serem lidos sem que para isso seja obrigado a efetuar uma operação de leitura permite aceder ao conteúdo dos dados do named pipe dados de forma não destrutiva para que não sejam removidos do named pipe e continuam disponíveis para uma operação de leitura subsequente três argumentos adicionais permitem devolver por referência número total de bytes disponíveis no pipe e na primeira mensagem disponível quando o mcgmode agrupamento de operação sobre o named pipe permite realizar a programação da interação entre processos produtor e consumidor de forma mais resumida o transact named pipe no contexto de um named pipe já ligado encapsula numa única invocação uma operação de escrita e de leitura tendo como argumento a reunião das funções read file e write file comunicação usada named pipe baseada em mensagens definida através de sequências de interações completas qual o named pipe que abrange toda a comunicação os processos são em cápsula de capsular o estabelecimento da ligação em named pipe indica pelo seu nome com o período máximo de espera a operação de escrita depois a operação de escrita depois a operação de leitura e o fecho do pipe no fim da interação o servidor cria uma main slot usando a função create main slot agora sobre main slot recebe como argumento o nome do tipo main slot e main slot name as main slots não podem ser criadas em computadores remotos recebe como argumento um descriptor de segurança que permite efetuar controle de acesso dos clientes devolve um descriptor do tipo handle depois de criada a main slot o servidor simplesmente aguarda que lhes sejam enviadas mensagens para tal invoca a função read file sobre o handle respectivo o esquema de nomeação das main slots é análoga a dos named pipe a diferença que permite broadcast para um grupo de main slots cliente invoca create file indicado o nome da main slot particular server main slot main slot name ou conjunto de main slots como main slot main slot name ou domain name main slots e main slots name essa função retorna um handle envio de mensagens o cliente invoca o write file sobre o handle antes de antes obtido com o write file as dimensões da mensagens o limite teórico para as dimensões da mensagem é de 64 bytes e termo operacionais este limite é de 424 bytes limite da dimensão de um datagrama em windows para enviar mensagens de maior dimensão é necessário recorrer a um protocolo ponto a ponto com ligação por exemplo SMB server message blocks no caso de difusão a dimensão das mensagens é estritamente limitada a 424 bytes leitura não destrutiva sondagem no caso de não haver mensagem para leitura no main slot a execução de uma operação de leitura bloqueia o processo que pretende efetuar a leitura a tarefa pode optar por verificar previamente se existe mensagem em espera no main slot antes de executar uma operação de leitura isto é realizado através da função getMaisLotInf que permite inspecionar o estado do main slot número de mensagens disponíveis para leitura a dimensão da próxima mensagem a dimensão máxima permitida para mensagem e limite de tempo que uma operação de leitura espera para que haja mensagens disponíveis comunicação entre janelas Windows message então o sistema de Windows message surgiu juntamente com o Windows diferentemente dos outros SO o Windows não utiliza o sistema de interrupções de software antes amplamente utilizado por outros SO o recurso utilizado pelo Windows para a comunicação entre os aplicativos rodando no sistema é chamado de é chamado mensagem Windows ou Windows messages uma mensagem do Windows é basicamente um sinal que o aplicativo envia para o Windows e o Windows devolve como resposta uma mensagem também todo aplicativo em 32 precisa ter uma função de callback que é usada para tratar as mensagens que o Windows envia como resposta às solicitações do programa toda aplicação e execução no Windows é vista como conjunto de janelas cada uma dessas janelas tem seu descritor único do tipo Hand of Windows cada janela pertence a uma classe tendo um tipo de janela designado um código único aqui tem a classe né classe name são os itens e os valores aqui os formato né os interlocutores da comunicação são as próprias janelas das aplicações em execução o input do utilizador é mapeado em mensagens enviadas à janela o redimensionamento e a minimização das janelas a gestão da interface é feita a partir troca de mensagem entre as próprias janelas aplicações podem enviar mensagens às suas próprias janelas elas podem também enviar janelas escondidas somente para comunicação o usuário pode fazer também a comunicação entre as janelas ou utilizar uma cópia cola por exemplo as mensagens são enviadas às janelas por meio do SEO ou por aplicações para essa mensagem serem enviadas deve ser usada uma API específica send message por exemplo é preciso conter também o handle da janela e o código que deseja enviar as mensagens enviadas são colocadas numa fila global ao sistema cada mensagem é remitida para a fila dedicada da tarefa que criou a janela a quem a mensagem é dirigida cada tarefa reenvia a mensagem invocando uma rotina de tratamento específico associada à janela destino existem dois tipos de mensagens que são trocadas com as janelas as mensagens do sistema e as aplicacionais as mensagens do sistema são pré-definidas e são utilizadas para controlar o funcionamento da aplicação ou fornecer informações para a mesma o WM Kit é um exemplo de mensagem do sistema utilizada para o fechamento da janela as mensagens aplicacionais são definidas pelas aplicações elas podem ser de âmbito privado a aplicações o WM User utilizada para definir mensagens privadas de uso exclusivo da classe janela ou global ou global existem duas formas de envio das mensagens envio por filas usando a função post-message as mensagens são inseridas no fim da fila privada da tarefa que criou a janela algumas mensagens são mantidas no fim da fila até que não haja nenhuma outra mensagem o retorno da função indica apenas se ela foi inserida ou não na fila os parâmetros necessários para envio da mensagem são a identificação da janela destino HWND a classe da mensagem enviar MSG e os parâmetros de significado específico da classe de mensagens Wparam e Iparam A outra forma de envio de mensagens é por meio de envio direto é usado quando a aplicação deve ser avisada rapidamente a função utilizada para isso é chamada de send-message os parâmetros utilizados pela função são idênticos da função post-message o retorno da função é diferente ele só retorna após a mensagem ter sido processada pela rotina de tratamento da janela destino e seu retorno indica o resultado do processamento pode causar deadlock se ocorrer envio direto entre duas janelas nos dois sentidos quanto ao tratamento e recepções de mensagens realizado através de um ciclo executado pela tarefa que gere a interface que criou a janela em cada interação é lida retirada uma mensagem de cabeça da fila a mensagem é adaptada caso envolva teclas e agulhada para a rotina de tratamento respectivo para a leitura das mensagens são usadas duas funções getMessage e pickMessage aí embaixo estão os dois exemplos para a filtragem das mensagens são utilizados os parâmetros das funções getPickMessage quando todos os valores dos parâmetros são nulos então é devolvida para a primeira mensagem da fila quando são especificados os parâmetros é possível fazer uma filtragem das mensagens presentes na fila você pode especificar a janela destino das mensagens ou também filtrar por restrições dos valores adicionais passados como dados adicionais das mensagens cada classe de janela tem uma rotina de tratamento que é a mesma para todas as janelas da classe a rotina é só invocada quando a mensagem entregue a janela a rotina é responsável pelo processamento da mensagem a rotina recebe como parâmetro cada campo da mensagem é possível ter herança entre as janelas e seus tratamentos essa herança nada mais é do que fazer o uso de uma rotina de tratamento antiga do caso da rotina de tratamento da superclasse é realizado é realizado usando a função setwindow long com o parâmetro gwl wndp proc essa função retorna um ponteiro para a rotina tratadora antiga essa forma de delegação ocorre quase sempre pois as rotinas de tratamento subclasse se encarrega de classes mensagens ou parâmetros muito específicos é possível encontrar uma lista com todas as mensagens e seus códigos na wiki do wine esse url aqui agora fala sobre clipboard clipboard usando de memória global o sistema mas pode existir clipboard privado em aplicativos permitir qualquer número de interlocutores modelo de comunicação muitos para muitos documenta os formatos dos dados trocados exemplo texto bitmap etc permitindo comunicação entre aplicações diferentes o utilizador pode escolher entre copiar recrutar colar então clipboard seria tem a função de copiar outro de recortar colar para limpar e desfazer enviadas janelas por comandos feitos pelo usuário os formatos de dados de suporte diferentes formatos pré-definidos como test cf test cf bitmap object picture capacidade de armazenamento a cada momento o clipboard apenas contém um conjunto de dados copy ou cut que pode estar apresentado em mais do que um formato clipboard tem de ser esvaziado de serem colocados novos dados então sincronização a cada momento existe um owner que pode efetuar escritas ou remoções no clipboard restantes janelas apenas podem efetuar leituras o owner é a última janela que colocou dados no clipboard ou uma nova que assinalou a intenção de fazer e que são as referências é só alguma pergunta alguma dúvida pessoal perguntas dúvidas se não se não vou sortear vocês para fazer pergunta se vocês entenderam mesmo parece que alguém tinha levantado a mão eu não sei quem foi que meu celular travou aí eu saí entrei no computador pessoal dúvidas se não escolho vocês e faço perguntas não vamos ver se o pessoal prestou atenção cai que é o rendo professor você pode repetir a pergunta por favor que eu não ouvi posso o que é rendo rendo eu não sei eu vou saber explicar como a gente vai apresentar o trabalho eu já estava aproveitando essa apresentação para dar uma revisada no que eu tenho para falar daí eu não prestei muita atenção só mais ou menos mas fui sincero eu podia ter pesquisado no google é tá certo é então vou sortear mais um aqui Thiago Tegon o que é rendo pelo que eu entendi mais ou menos lembro bastante do do nosso trabalho né que tinha os sockets aí só que agora tem uma parte para o windows né aí tem esse handle que seria tipo um escritor eu acho porque eu fiz essas perguntas pessoal para todos para poder ver o quanto que o pessoal primeiro está prestando atenção segundo como está a apresentação então até anotei algumas coisas aqui que o grupo poderia ter explicado melhor usado melhor os códigos né mas eu até deixei aqui algumas coisas anotadas por exemplo o que é handle toda vez que você trabalha com windows ou qualquer sistema operacional esses sistemas profissionais modernos você não está lá com o word aberto ele não sabe nem que é o word que está rodando lá dentro ah eu estou com o word aberto estou com o excel estou com o powerpoint meu para o windows é o aplicativo número 1 aplicativo número 2 aplicativo número 3 cada aplicativo ele vai abrir um monte de tela cada vez que ele abre uma tela a tela não está no menu principal tela de cadastro tela de não sei o que meu o windows não sabe nem que é isso o que ele tem ali dentro um número então internamente tudo é tratado por números então o handle é um ponteiro e tem um código esse código é o que representa cada uma das telas cada aplicação cada tela do seu sistema ela tem um número tudo bem que é o handle que é esse cabeçalho por que isso? porque a hora que você precisa mandar uma mensagem para alguém às vezes você precisa mandar para a tela tal por exemplo vamos supor que você está com o vou pegar um aplicativo aqui o Chrome que tem várias abinhas lá dentro então o Chrome está aberto tem várias abas e você está fazendo alguma coisa aí você copiou alguma coisa que é o clipboard você está lá no seu sistema está lá no Word aí tem o endereço do site que você quer gravar lá dentro aí você marca o endereço no Word da Ctrl C a hora que deu o Ctrl C o que aconteceu com aquilo dado ali foi para dentro do clipboard está aqui gravado dentro do clipboard aí você vai lá eu vou até compartilhar minha tela que eu acho que foi mais fácil de vocês entenderem é pera eu posso compartilhar minha tela aí vocês já terminaram a apresentação acho que já né sim professor a gente já terminou então beleza vou compartilhar minha tela aqui para não estragar nada então imaginemos o seguinte vou abrir o Word aqui é tem o Word Word estou com o Word aqui beleza acho que todos estão vendo aí e vou abrir aqui o tem várias abas aqui aí eu quero ir para um determinado site www.uol.com.br digitei alguma coisa aqui quando eu marquei aqui deu Ctrl C o que aconteceu isso que eu digitei foi parar lá no clipboard que é uma área comum que todos os aplicativos conseguem acessar tudo bem os demais aplicativos eles só vão fazer a leitura porque quem colocou consegue fazer escrita e gravação consigo alterar por exemplo agora os outros que vão ler agora se eu vier aqui e colar aqui dentro eu só consigo não dá para me dar Ctrl C de novo só dá para me dar Ctrl V eu só posso colar os dados ali dentro ok então é uma área de transferência entre aplicações nós estamos falando aqui de aplicações então tem dois aplicativos quero mandar de um para o outro na hora de mandar na hora que eu der Ctrl V o que vai acontecer quando eu cliquei aqui em cima é o fato de eu clicar aqui eu capturei qual que é o handle dele o que é o handle o código dessa tela aqui dessa janelinha porque notem que eu tenho várias várias abas aqui abertas tudo bem se eu tenho várias abas abertas o que vai acontecer quando eu der Ctrl V como que ele sabe em qual das abas eu vou colar ele sabe qual aba que eu vou colar pelo handle então quando eu clico com o meu mouse em cima de alguma coisa se eu vier aqui estou com Excel aberto aqui vou pegar um outro aqui estou com essa aplicativa aqui aberta aqui ele tem um handle também então isso que me informa para eu saber qual é o aplicativo que está ativo é o handle tudo bem então ele tem um handle do aplicativo da janela ativa então cada uma dessas janelas cada aba aqui tem um handle diferente tem um código diferente aí vamos supor código 1 aqui código 2 está aqui código 3 está aqui então eu estou do A1 eu dei o Ctrl C então ele sabe que copiou alguma coisa aí a hora que eu der Ctrl V para ele saber onde que eu vou colar isso na hora que eu cliquei aqui em cima mudou o handle ativo o código da janela que está ativo então agora minha janela é essa quando eu der Ctrl V ele sabe para qual delas que eu tenho que mandar esse dado eu tenho um dado que está lá numa posição de memória eu quero que ele copie em algum lugar como é que ele sabe onde que ele vai copiar pelo handle ficou claro o que que é um handle sim professor então essas coisas vocês tem que prestar bastante atenção na hora que estão fazendo uma apresentação é coisinhas assim que vocês tem que pegar esses detalhezinhos porque eles que fazem dar compreensão então para eu poder copiar alguma coisa sempre que eu vou copiar para algum lugar eu preciso ter um handle é como se eu tivesse várias pessoas imagine uma sala cheia de aluno aí eu quero mandar para alguém só que eu não consigo mandar pelo nome nós seres humanos a gente conhece tudo por nome ah o José para o João manda ali para o Francisco não tem isso ele só tem um número então como seria que como se todo mundo cada aluno tivesse um número aluno número 1 número 2 número 3 número 4 número 5 número 6 tudo bem e quando eu quisesse mandar alguma coisa para alguém eu falasse qual que é o número então eu tenho que deixar ativo qual que é o aluno que eu vou mandar as coisas para ele então eu quero mandar para o aluno número 3 então eu falo o handle número 3 aí envia os dados para aquele handle o que vai acontecer o Windows manda para aquele aplicativo aquele aplicativo vai receber opa chegou coisa aqui para mim e ele tem o que o handle de quem mandou então quando chega alguma coisa ele sabe quem mandou para ele é assim que faz a comunicação então ele tem o código da janela de origem e a janela o que de destino ficou claro sim professor ficou compartilhar aqui então isso era o handle depois é por exemplo vocês tiveram uma parte que explicaram o name de piper que lá podia ter aproveitado e explicado mais linha a linha olha aqui eu vou fazer isso está vendo esse código aqui esse daqui é o handle esse daqui é a cabeça esse daqui é o texto que eu estou enviando agora ele vai receber tal coisa então poderia ter explicado melhor aquele código ok então é uma coisa que poderia ser feita o que mais o Windows Message o Windows Message é uma coisa interessante também o que é isso tudo que está no Windows tem um número então cada código de erro tudo que você trabalha também trabalha com números então para ficar mais fácil para o usuário geralmente tem o Windows Message WM alguma coisa então WM quit WM ok WM cancel o que é isso? para saber o que você fez quando você coloca um botão vamos supor que você vai criar uma tela então deixa eu ver se eu tenho algum software de aplicativo aqui para vocês verem deixa eu ver se eu tenho um Delphi beleza posso mostrar aqui com o aplicativo está lá que ele está carregando aqui que aí eu faço para vocês um hum 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 compartilhar compartilhar todos estão vendo aí? tá aparecendo professor tá aparecendo? aqui é uma linguagem de programação é que eu tinha instalado na minha máquina aqui, a antiga, mas dá pra vocês terem uma noção disso daí quando vocês estão trabalhando com Windows message, imagine que vocês têm um botão então eu quero fazer o message box, por exemplo quero chamar uma tela então o cara vai ter aqui um botão que vai chamar uma tela ali deseja encerrar ou não? então eu vou fazer isso deixa eu pôr um botão aqui botão vou pegar um botãozinho pra fazer a programação aqui dentro quando eu vou programar tá vendo esse sender aqui? o sender vai ser o objeto que enviou alguma coisa que é esse código que é o handle que eles chamam ali dentro então isso daqui toda vez que dá sender é quem enviou alguma coisa é quem chamou então é esse código que todas as janelas têm aí eu vou fazer aqui o message message dlg aí eu tenho a mensagem que eu quero mandar deseja sair deseja sair do sistema dlg aí eu tenho os botões aqui que eu vou usar então por exemplo eu posso selecionar quais botões eu vou ter na minha caixa de mensagens então é sei lá eu vou eu vou querer um botão tipo de mt confirmation confirmation confirm confirmation confirm confirmation confirm confirm aí eu escolho quais botões que vão ter na minha tela eu vou fazer na minha empresa por exemplo botão de s e botão de botão de e botão de s botão de s botão de s botão de s e botão de s verificar se o cara apertou yes então pode fazer isso daqui mostra uma mensagem na tela se for yes then então alguma coisa acontece eu sei que o cara deseja sair então eu vou dar close na minha aplicação só então vou rodar esse sistema doido aqui que não tem nada qual o erro que deu aspas aspas simples aspas simples cada linguagem a gente fica tanto tempo sem brincar com a linguagem que a gente acaba esquecendo não fecha aqui pronto está um botãozinho aqui na tela vocês estão vendo aí vou chamar aí apareceu isso daqui yes or no está vendo que apareceu aqui uma uma telinha de saída agora o que acontece vai enviar essa tela aqui está vendo essa tela está vendo é uma outra tela vai enviar para essa primeira tela alguma coisa o que ela vai enviar qual dos botões eu apertei se eu clicar em não não acontece nada se eu vier e apertar está vendo que tem outra tela tem duas telas diferentes essa é uma tela essa é outra então são handles diferentes quando eu apertar yes ele vai enviar uma mensagem para esse handle aqui ele vai enviar uma mensagem e que mensagem que foi essa olha eu verifiquei que você apertou o botão de yes o que é isso o windows ele tem um monte de código lá dentro então ele verificou o código do botão que você apertou botão número 54 mensagem 54 qual que é a mensagem 54 é yes é um sinal de sim então se foi sim então ele envia para outra tela o que é um sinal de close ele fecha então o que é isso daí eu estou trocando informações entre dois sistemas ficou claro isso daí ficou assim então isso é um tipo de message ah mas tem várias mensagens no no windows tem uma paulada você faz um monte de tratamento por exemplo eu posso fazer uma divisão por zero aqui é vou colocar um outro botão aqui botão vou pegar um botão eu vou colocar um botão para divisão por zero o nome dele vai ser divisão por zero o que eu vou fazer ali dentro eu vou fazer uma divisão por zero tudo bem vou fazer um try e quando eu dou um try eu posso dar um except o que eu vou fazer vou tentar fazer uma divisão por zero eu vou pegar um valor de a uma variável aqui a do tipo real é né que vocês é vou colocar não não vai dar como real mesmo é real deixa eu ver se o nome deve ser isso do tipo real então eu tenho um número real a recebe 4 dividido por zero tudo bem é uma divisão por zero então o que vai acontecer como está dentro desse try não vai dar erro ele vai ver uma mensagem tudo bem dois pontos igual ele vai dar uma mensagem avisando olha aconteceu um erro aí eu posso tratar que erro que foi se a mensagem foi é é tal tipo por exemplo é eu posso mas dar um outro tipo de mensagem na tela falou olha cuidado é você não pode fazer divisão por zero no no Delphi é sei lá alguma coisa assim entenderam sim professor ficou bem mais claro é aí aqui ó eu tenho que fazer o tratamento aqui se eu der se eu der except eu tenho que dar o tratamento lá é tipo assim ó é on except é e eu tenho que falar qual o erro que vai dar ali dentro é por exemplo se for o a divisão por zero on ao ter a divisão por zero essa é a mensagem tudo bem é um código que tem lá dentro quando você falava um em dois meses de toda a mensagem lá dentro ela tem um código de retorno então quando eu executar essa essa rotina aqui esse código ele vai dar um pau lá dentro mas não vai ser mostrado para o usuário aí dentro do except que eu vou fazer lá o tratamento olha se por um acaso ocorrer um erro tal então então do o que você quer fazer show message por exemplo divisão por zero vamos rodar show message nossa vamos rodar esse daqui então o cara vem e vai tentar fazer uma divisão por zero está vendo que não está dando erro então ele está aqui era para estar mostrando essa divisão aqui será que não foi essa que eu peguei ah não essa aqui é de inteiro se eu quero de divisão por zero normal divisão por zero real ó então eu vou colocar outra aqui aqui é do número inteiro e esse é do número real então são duas mensagens diferentes essa é a divisão por zero inteiro dois números inteiros dividido por exemplo que foi dividido deu zero e o tipo dela era inteiro e esse daqui é real agora eu vou rodar uai era para estar rodando aqui era para estar mostrando a mensagem por que você não está mostrando a mensagem um zero o cara pode estar entrando aqui dentro a recebe 4 dividido por zero beleza aqui deu um erro aí eu vou estar aqui no except no except aqui era para ser isso mesmo divisão por zero não pode dividir por zero está mostrando essa mensagem aqui deixa eu ver se eu digitei errado o nome e zero divide é essa daí mesmo era para estar funcionando aqui try fiz as contas except um por que será que não está indo o botão dois era para estar dando um show aqui na tela deixa eu só ver uma coisa aqui se eu colocar só a mensagem aqui se ele está entrando na divisão por zero vou fazer um tratamento depois não está mostrando o show message por que? botão dois real a recebe vou colocar uma variável aqui b zero por a por b agora foi só porque o meu compilador é meio engraçadinho ele já sabia que eu tinha zero ali então tentei fazer uma divisão por zero aí ele detectou olha você está tentando fazer uma divisão por zero não pode o que aconteceu? ele chamou uma rotina do sistema quando isso acontece se eu não fizer esse tratamento aqui eu vou tirar tudo isso daqui eu vou deixar em comentário não vou fazer o tratamento olha o que ia dar a mesma coisa está vendo? ia dar uma mensagem em inglês que é a mensagem padrão você tentou fazer alguma coisa ele executa a mensagem lá de erro chama aquela windows message alguma coisa windows message divisão por zero então executou essa rotina internamente isso que são as mensagens tudo bem? aí eu posso fazer o tratamento do meu programa quando eu coloquei o try aqui eu estou evitando o que? que ele execute exatamente isso e eu trato cada uma das mensagens que está lá dentro então para isso que serve aquelas mensagens que você estava falando ficou claro? ficou sim professor ah e quais mensagens que eu tenho lá dentro? uma paulada pessoal de mensagens tudo tem mensagem tudo tem código você tem código lá se deu erro de conversão se divisiu dividiu por zero inteiro se deu memória insuficiente se estourou o cálculo deu overflow o cálculo era muito grande porque estava lá dentro tudo que você faz tem um erro lá dentro tem uma mensagem tudo tem mensagem então os aplicativos no windows constantemente estão enviando mensagens de um lado para o outro entenderam? e essas mensagens são aqueles windows messages que vocês estavam falando eles que são essas mensagens que ficam constantemente sendo enviadas ô Igor não sei se eu resolvi o seu problema ali eu estava fazendo agora que eu vi que você tinha mandado aqui no Delfia é só escrever except? sim o tratamento de exceções sim quando você coloca except você tem que colocar com a exceção que você quer tratar ali você pode colocar uma lista colocar 50 se acontecer tal coisa eu quero que faça isso se acontecer isso eu quero que faça aquilo e se nada acontecer você pode colocar um else lá dentro se não for nada daquilo então faça aqui no outro então você pode fazer os tratamentos de tudo então tudo que acontecer você quer ah eu quero que aconteça eu faço tal coisa eu quero da própria exceção também dá para fazer tratamento da própria exceção tipo nem mostrar para o usuário ir lá e alterar você pode ir lá e alterar o valor pode isso é interessante entenderam pessoal o que que era esse Windows Message? então essas mensagens que são trocadas cada vez que você faz alguma coisa no sistema você salva alguma coisa você quer saber que botão que o cara apertou tudo é um Windows Message eu posso saber por exemplo o Windows Message de S eu sei que o cara apertou um botão de S e como é que eu sei em que tela que foi? é só olhar o handle então se eu quero saber se o cara apertou o botão de S daquela tela eu vou lá pego o handle dela e olha se houve uma mensagem de um Windows Message de S se houve eu sei que o cara apertou o botãozinho de S naquela tela é assim que a gente consegue descobrir o que o cara tá fazendo no sistema monitorar o que o cara faz no sistema entenderam? sim professor é assim que eu quero as apresentações quando for possível que o pessoal dê exemplo porque que é que tá usando aquilo lá no Windows o que mais eu tinha feito umas anotações aqui já esqueci o que eu tinha anotado a mais aqui é eu tinha que explicar também é acho que é basicamente isso que eu tinha que falar alguma dúvida? agora vocês podem perguntar quem tem dúvida não entendeu alguma coisa professor o que que é isso que ele tá falando? professor pode falar como que a gente tem acesso a essa informação a gente consegue verificar qual que é o handle de cada tela cada vez que você faz você tem gravado aqui o sender dele no caso por exemplo do Delphi opa deixa eu compartilhar minha tela no caso aqui você tem o sender que ele fala qual é o cara que compartilhou essa tela então é só olhar que tela que é quem que é o sender quem foi que executou aquilo ali então esse sender aí é um código então você vai pegar o sender.name e ver qual é o nome da tela eu posso saber é eu posso saber nesse botão se foi quem foi que apertou aqui ó esse botão então eu posso lógico o botão vai ser ele mesmo né mas aqui eu posso pegar aqui ó é sender ponto vamos ver se eu tenho o name é é eu menti e vou publicar isso daí show message acho que eu pulei uma letra eu vou publicar aqui quem que tá mandando tudo bem quando eu dei o clique aqui na divisão por zero ele me deu aqui quem foi que tava trabalhando ali dentro eu tava ali numa vcl no standard control que são os controles né que eu tava trabalhando entenderam então aí você consegue descobrindo quem foi que tava mexendo nas coisas isso é legal mas isso daqui dá pra você pegar o name mesmo quando eu mexo mais com isso daqui já esqueci como é que faz quer ver é sender class named posso pegar o class named por exemplo nome da classe que ele vai tá provavelmente ele vai me trazer o button ali dentro divisão por zero aí ó eu apertei quem pessoal o botão entenderam então eu consigo descobrir o que que eu tô fazendo no sistema ficou mais claro deixa eu ver aqui os comentários e se eu perdi alguma coisa dá pra fazer a própria exceção também não isso aqui já foi né sim dá pra tratar a própria exceção dá pra você fazer dá pra você criar suas exceções tudo bem geralmente já estão todas criadas que é o que o windows consegue entender que são windows message são todas as exceções que o windows já trata então tipo se deu pau no banco de dados se a hora que você foi copiar um registro no banco de dados tava bloqueado se tá faltando o cpf do cara se é a chave tava inválida entendeu então você pode ter todas essas windows message e eu posso olhar se a chave for inválida eu dou uma mensagem pro cara olha eu troco o código lá em cima e assim por diante ficou claro? sim mais alguma dúvida aqui não dá tempo mas o windows faz tempo que eu não mexo aqui com o hard eu não lembro mais como que coloca nesse daqui mas ele tem uma paleta de socket aqui também ou tinha pera f12 socket server dá pra mim colocar lá fazer um socket client e um socket server e trocar informação entre duas é duas máquinas e cada vez que eu falo alguma coisa tá vendo que eles tem um handle de quem foi que eu vou mandar as coisas pra ele então eu posso ter dois aplicativos aqui e um ficar conversando com o outro dois aplicativos totalmente diferentes se eu subir o código do handle de um ou de outro eu consigo ficar mandando ó faz tal coisa pra mim tipo você pode ter um aplicativo server aqui mandando pra um aplicativo cliente do outro lado mensagem tipo ó abre aí a gavetinha do cd aí ele vai lá você manda a mensagem do seu servidor aqui manda aliás do seu cliente aqui manda pro servidor lá ó é pra você abrir a gaveta ele executa o que você precisa e manda a resposta se ele executou ou não e isso é um socket eu tô fazendo uma comunicação entre dois processos entenderam? sempre que eu quiser fazer a comunicação eu preciso saber qual foi o handle quem que eu tô conversando qual o nomezinho lá né da aplicação que eu vou rodar ah mas eu não sei você roda captura esse valor e coloca ali dentro quem que é o handle dele é como se fosse um ip da máquina mas em vez de ser um ip ele é um um código que representa qual é o processo todos os processos se eu der control tdel ele tem um handle ele tem um número é deixa eu ver se eu consigo ver detalhes aqui todas as vezes todo o processo ó ele tem um número cada tela que tá aberta do seu sistema tem um número você tem um handle ali dentro de cada um deles ficou claro mesmo ó o chrome não tem tudo isso de chrome aberto isso aqui são as telinhas do chrome por exemplo é se eu tenho uma abazinha de no meu sistema eu vou tendo uma dessas daqui aberta se uma aba chamou uma outra telinha internamente tem mais uma aqui aberta cada tela que abre ela tem um handle tem um pid aqui um processo edification ok alguma dúvida aproveita que eu tô aqui pessoal pra tirar dúvidas nenhuma beleza quantos grupos ainda falta pra apresentar um ou dois quem tá faltando quem não apresentou ainda é o meu grupo com o Caio e o Gabriel ainda não apresentou o seu é o qual é o último sobre virtualização virtualização então tem o grupo da virtualização quem mais? mais alguém não apresentou? eu acho que o outro pessoal que não apresentou não tá mais aparecendo nas aulas hum beleza é vocês estão preparados aí ou quer deixar pra semana que vem? ah sei que sabe professor pra mim indiferente é pra gente também hum querem fazer semana que vem? pode ser vai ficar mais tempo livre também depois se você quiser fazer comentário e tal é porque se não se eu tiver que fazer algum comentário mostrar alguma coisa não vai dar tempo aham que aí vamos supor que se for mais duas horas de apresentação uma hora e meia aí vai ser já são três quatro cinco mais um pouquinho quase seis horas então não dá tempo de eu fazer os comentários depois aí eu prefiro se for por isso que eu plantei quantos grupos ainda tinha se tivesse mais um eu ia fazer hoje pra não tumultuar mas se tiver o grupo um não vai apresentar o primeiro grupo não vai apresentar que acho que faltou um né e não tava mais aí se eles não foram apresentar mesmo então é mais fácil pra mim porque eu tenho mais tempo pra poder fazer comentário aham pode ser então pode ser pode lá no whatsapp ninguém do outro grupo se manifestou também então acho que ele não apresentou não então beleza então fica um de vocês pra semana que vem aí eu fico com mais tempo pra poder fazer comentário depois quando termine beleza pessoal entenderam essa parte aí de socket o que que é esse socket ou mais ou menos pode ser sincero o pessoal fala assim ah não entendi nada professor beleza te explica ah entendi pô legal ficou claro eu preciso só do feedback de vocês entendi professor clareou bastante tipo 20 minutos 10 minutos você explicando é umas 3 horas estudando na é pra isso tem professor por isso que o pessoal fala que se for só EAD que você não tem um professor você só assistiu o vídeo o pessoal fala é complicado aprende igual não é bem igual por quê? porque não tem às vezes o professor pra explicar aquela dica aquela manha aquele macetezinho quando o aluno tá com dificuldade entendeu? é isso que pega internet ela é meio ingrata o pessoal fala ah mas eu não vou assistir a aula do Renato porque tem tudo no YouTube tem tudo isso tem no YouTube a diferença é que você tem que ler assistir ali 500 horas pra fazer um resumo de 10 minutos só isso mas tem então e quem que vai assistir as 500 horas? não é? essa é é o ponto-chave e achar as 500 é então em resumo o Windows ele faz passa a mensagem de uma aplicação pra outra toda essa troca de mensagens ele precisa de um nome que é um named pipe ele vai fazer sempre uma aplicação nomeada é sempre entre duas dois sistemas duas aplicações duas telas então toda vez eu quero enviar coisa de uma máquina pra outra eu tenho que falar qual é o nome qual é o handle dela pra quem que eu tô mandando o dado então eu tenho dois aqui dois deixa eu fechar aqui parar de compartilhar pra minha câmera ficar maior então quando eu tenho aqui duas aplicações diferentes eu quero transmitir dados de uma pra outra eu tenho que especificar pra quem que eu quero mandar alguma coisa por isso que existe o named pipe tudo é nomeado então ele cria um link de comunicação então eu vou falar eu vou criar um link aqui então eu tenho que falar quem que vai ser origem quem que vai ser o destino aí eu consigo enviar o que uma mensagem e essa mensagem vem só pra aquela aplicação entenderam então quando eu vou fazer uma aplicação tipo named pipe eu quero fazer uma mensagem pra um único aplicativo aí ele é um tipo do named pipe tem aqui o meu word quero mandar uma mensagem pro excel pra ele abrir sei lá fazer uma conta pra mim e me retornar um valor é um named pipe que você faz agora eu preciso mandar uma mensagem pra todos os aplicativos avisando que eu tô desligando o computador ver se precisa alguém salvar aí é o mail pipe aquele não tinha uma comunicação do tipo mail lembraram? o mail slot o que que é o mail slot o mail slot é um tipo de comunicação que pode ser feita pra mais de um processo então eu posso dar por exemplo uma comunicação pra todos os processos que estão na máquina então mandar pra todo mundo avisando olha eu tô vou desligar o computador tem problema pra todo mundo todo mundo já salvou por quê? porque eu vou desligar agora minha máquina aí ele sai mandando pra todos os aplicativos que tiver em memória avisando olha nós vamos fechar e aí tá tudo beleza? você já salvou? por quê? porque a hora que dá o comando de fechar às vezes dispara a rotina de salvar primeiro aí ele começa a querer todo mundo salvar 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 antes de eu fechar o sistema antes do sistema ser desligado entenderam? sim professor estou apenas no aguardo do twitter twitter? que twitter? o professor eu ia perguntar um negócio aqui o meu caso o meu tema foi name de pipe né só que em linux aí eu procurei bastante e lá tava bem explícito que é bem diferente entre o o esqueminha do linux e do windows né? sim porque o windows ele trabalha com socket exato e o linux não é agora fez um pouco mais de sentido no caso do windows é tudo socket só que é só um tipo de comunicação é só um jeito de comunicar que eu passo o handle eu passo esse código da onde eu quero mandar sim sim alguém tinha mandado alguma coisa do twitter mas eu não entendi o que que é o twitter não foi eu aqui professor que foi abrir o microfone e deu retorno ah bom era mensagem só ahn tá aguardando o twitter mas que twitter não foi eu desculpa aí não foi nada não tem problema não e aí pessoal o que mais aguardando dúvidas aproveita que eu tô aqui é professor só pra falar mais sobre o handle é eu tava usando o o meter pretter sabe no no linux aí eu também aí eu fiz a ligação com a minha máquina do do windows né com a outra máquina do windows e aí fechava pelo o meter pretter fechava pelo handle né as as coisas as coisas que estavam lá no windows aham é você consegue mandar mensagem pra qualquer lugar que seja se você tem um handle do você tem o ip da máquina e qual o handle dele qual é o cabeçalho qual é a tela que tá ali dentro você consegue mandar mensagem pra qualquer pessoa então você tá aqui numa máquina eu tô aqui em links quero desligar o computador que tá aí em como é que eu faço sabendo qual ip eu mando pra máquina uma mensagem avisando olha eu quero que execute pra esse handle aqui pra essa aplicação que é a aplicação um gerenciador qualquer lá aí lá eu mando uma mensagem que mensagem olha eu quero que desligue o computador aí ele vai ver vai verificar ah ele quer mandar mensagem desliga então eu executo essa rotina aqui entenderam nota que tá tudo encadeado tá ligado você usa mensagem você usa handle você usa todo mundo pra conseguir fazer com que o sistema funcione entenderam sim professor mais alguma dúvida deixa eu ver deixa eu ver se eu tenho aqui ver se eu acho aqui um pedacinho aqui só pra mostrar tá todo o código só deixa eu ver se eu acho aqui no exemplos se eu tenho aqui open project como faz cadê você não tá mais aqui é deixa eu só achar ver se eu tenho um outro exemplo aqui pra ficar mais interessante pra vocês ver se eu tenho ele pronto como faz não como faz cadê 32 como faz embarcadeira não vou dar com shell não tem exemplos de sistema tem swap internet não não tá aqui não não tem nenhum aqui eu tava procurando aqui ver se eu achava aqui os alguns exemplos já pra facilitar porque você não tem que desenvolver o sistema inteiro não dá tempo hoje pra poder pegar um socket aqui mas não tem não dá muito trabalho tem que fazer um socket inteiro mas basicamente é você coloca o IP da máquina quem é o handle que você vai fazer a comunicação e qual a mensagem que você quer enviar de um lado pro outro então ele abre um socket ele fica lá um servidorzinho que vai ficar ouvindo a rede alguém mandou alguma coisa alguém mandou alguma coisa alguém mandou alguma coisa quando você mandar ele captura fala opa chegou alguma coisa pra mim chegou ele entra naquele try né pra ver qual a mensagem que chegou dependendo da mensagem ele faz alguma coisa e te retorna ó tá beleza consegui fazer é basicamente era isso que eu ia mostrar bem mas aqui dá da trabalho fazer eu tava tentando achar um pontinho aqui que era muito mais simples se tivesse era mais prático só rodava explicava deixa eu ver se eu acho algum outro lugar é é é é é é deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver se eu acho algum pronto pronto não 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 tá achando aqui os caras compartilham aqui ó já tem um programa pronto aqui eu já ia pegar mas não tá funcionando não tem download hoje não 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 Não, aqui não tem Mas basicamente é um Sistema para mandar coisa de uma máquina para outra Então você conseguiria mandar Mensagens Mandar Arquivo O que você quiser mandar, você pode mandar com o socket Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Nenhuma? Beleza Então eu vou fazer a chamada Hoje então a gente está terminando bem mais cedo Do que eu estava planejando Achei que hoje ia ser mais longa aula Inclusive Mas está bom Deixa eu ver aqui Meus diários Acessar em diário As gravações Acessar em diário Salvar Presença Presença pessoal Abner Presente Caio Presente Éder Presente Gabriel Presente Guilherme Presente Igor 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 Quente Não Presente O outro Igor Romero Presente João Vitor João Brito Presente Desculpa Larissa Estou aqui Leandro Leandro não? Olha isso, o Leandro não vai apresentar? Acho que ele não apresentou ainda Alguém sabe? Lucas Freita Presente Luiz Felipe Presente Matheus Presente Natália Natália Não? Tiago Júnior Ah, levantou Presente Natália está presente Vinícius Presente Vinícius Augusto Presente Vinícius Roque Vinícius Souza Roque Não? Depois Ele também Como é que está? Não lembro se ele já apresentou o trabalho aqui Deixa eu ver Já Já apresentou E E E o Leandro Mello Desencanou Do mundo Engraçado Aqui está dando Nós apresentamos 14 Mais 2 São 16 Nós estamos Com uma média De 18 Pessoas Então está faltando 2 Que seria o Leandro Será que é o Leandro? E quem mais? Beleza Então se por acaso o primeiro grupo ainda vai assistir esse vídeo E quiser apresentar ainda tem a semana que vem Ok? Alguma dúvida pessoal? Alguma coisa que vocês tenham curiosidade Que queiram ver E que aí o tempo que sobrar na semana que vem Eu já faço isso Professor Eu queria ver se o senhor consegue me ajudar Tipo assim Ontem eu comecei a ter um problema com o meu mouse E eu queria saber se tem algum tipo de tratamento que eu possa fazer pelo SO Para tentar corrigir Pois os eixos dele estão invertidos Eu vou para cima e a seta vai para baixo Eu vou para a direita e a seta vai para a esquerda É, exatamente É, está meio louco isso daí Normalmente o SO não faz esse tipo de De tratamento de quem é para cima e para baixo Ele só executa Ele não sei se ele tem algum software para poder fazer isso daí Isso daí faz parte do driver do seu dispositivo É, então Eu olhei o driver também O tal da Microsoft normal Tentei um monte de coisa Tentei voltar pelo Linux também No Linux também Também está dando problema Eu estou achando que é no próprio mouse No Linux ele também está invertido Está invertido também Então internamente ele está mandando o código errado É o Windows message dele Ou a message que ele está enviando Na verdade, né? Ele está enviando a mensagem errada E teria alguma forma de consertar isso? Abrir e inverter Fisicamente mesmo? É Não arca? É uma ideia Vou dar uma olhada depois Abrir ele É, porque é o driver Eu desconheço o driver de mouse Que tem a opção de você fazer esse tipo de controle De tipo Falar Quando ele mandar uma mensagem de up Você fazer o down Até dá para fazer isso Mas eu conseguiria fazer isso para um programa Não para o sistema operacional inteiro É, então Estou usando um softwarezinho aqui Para tentar dar uma Conseguir usar um pouquinho Ele faz essa inversão Só que ele buga muito Por exemplo Nas bordas da tela Ele dá muito problema Não funciona com mais de um monitor Então Está bem complicado É, porque ele não foi projetado para isso É o que eu faria Você consegue, por exemplo Quando receber a mensagem do mouse Você invertei ela Mas Vira uma bagunça O certo do sistema operacional É o mouse mandar a resposta correta Então tem algum probleminha de hardware no seu mouse Entendi Eu imaginei que pudesse ser uma coisa do software É mesmo Talvez até do driver É Se está no Linux a mesma coisa Então é o seu hardware que está com algum defeito Ele está mandando a mensagem errada O doidão Geralmente você não tem firmware Para atualizar no mouse Então é mais fácil trocar o mouse Ou inverter fisicamente É, eu vou tentar fisicamente Porque O nada já tem, né? Exato O não você já tem É Vou tentar gambiar aí agora É Porque isso daí não tem jeito mesmo Não adianta tentar falar para você Ah, faz isso daqui Aí é só tudo gambiarra o que for fazer Aham Porque não o sistema operacional Não tem nada que inverta o seixo Por quê? Porque é uma coisa muito estranha, né? Você tem o mouse Que você mexe para um lado E ele vai para o outro Exatamente E é uma coisa tão babaca Eu até pensei se talvez Se eu conseguisse editar alguma coisa No próprio driver Se fosse possível Mas Não sei isso É E ele não vai deixar você executar Fazer esse tipo de coisa Ah, eu imagino É Se você alterar o driver O Windows vai verificar A Como chama? Tipo o fabricante Ele tem que estar lá Ele tem um código Que o Windows manda Para saber se aquilo lá Foi feito pelo fabricante ou não Ele não deixa Entendi Ele não vai deixar rodar Porque ele vai rodar em modo kernel Imagina se é um vírus Ele roda em forma do kernel também Então por isso Normalmente ele não deixa rodar Tá bom Obrigado De nada Mais alguma dúvida? Nenhuma? Pessoal Se não tem dúvidas Então a gente para aqui por hoje E continua na semana que vem Ok? Bom final de semana para vocês Se por acaso Vocês quiserem ver mais alguma coisa Ah, eu gostaria de tal coisa Vocês me avisem Que eu preparo o material Beleza? Pelo menos se eu souber Não vai falar Ah, então faz uma aula de Java Aí não Não programa em Java Não é minha praia Mas em questão do sistema operacional sim Beleza? Então Se não tiver mais dúvidas Bom final de semana para vocês E até semana que vem Se quiserem que eu faça alguma coisa É só falar Que eu veja Que eu explique alguma coisa que passou De tudo isso que foi passado Se alguma coisa Se alguma coisa fosse Ah, eu gostaria de ver de novo tal coisa Ou ah, não entendi bem tal coisa Vocês me avisam Beleza? Travou aqui minha máquina ou não? Vocês estão me ouvindo? Sim Beleza Ah, beleza Pode falar Não, levantei para falar que estava ouvindo Ah, beleza Então até semana que vem Do cluster Ah, o cluster A gente vai montar o cluster Se Deus quiser Esse ano? Esse ano agora Eu já pedi para o diretor Mas vai voltar presencial, professor? Se Deus quiser Então eu já pedi para ele Ele falou que Vai ter Vai sobrar umas máquinas Que ele poderia ceder essas máquinas Para a gente montar um cluster Então Se Deus quiser A gente vai fazer A demonstração é prática É fazer E começar a programar em cima dele Coisa linda É Então Pode se preparando Aí a hora que Quando voltar as aulas A gente volta com A corda toda Aí você precisa capturar as máquinas Porque essas máquinas São essas máquinas emprestadas Então Foi feito um empréstimo Para todos os alunos Na hora que elas Voltarem as máquinas Então Eu vou pegar algumas delas Para a gente montar um cluster Algumas máquinas que sobrar A gente vai fazer um cluster lá dentro E aprender a programar Em Com o sistema distribuído Muito bom Falou, professor Bom fim de semana Para vocês também Bom final de semana Até semana que vem Se Deus quiser E lembrando-se Que a matéria não acaba Mesmo que depois Que acabem as aulas No próximo semestre Quem quiser brincar com o cluster Fazer um supercomputador Então vamos aí Vai ter o laboratório Professor, consegue ouvir? Consigo, Vinícius Referente a quando a gente apresentou o cluster O nosso não tinha dado certo Aí você falou de postar o material Como é que a gente Onde que a gente posta? Que não tem os envios? Só se for naquele link Que a gente tinha enviado junto com o drive? É, você coloca junto com o drive Também A gente queria ver Porque a gente não conseguiu Mesmo resolver Tem algum problema? Manda no meu e-mail Velocidade.gmail.com Tá bem Pode ser? Pode ser Que aí Esse daí Se qualquer coisa Ele tem 20 20 megas Que acho que é o que é permitido Para o gmail Se não couber Você compartilha uma pasta E me manda o link Do compartilhamento Ok Pode ser? Pode ser Obrigado 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 Obrigado